Hello guys! It's a me Fishman! Bem-vindos a mais um live magnífico do Fishman! Ia dizer mais alguma coisa, mas pronto se não saiu. Bem-vindos a mais um live! Vamos jogar Artstone! Como é habito, eu vou te dizer tipo todas as semanas, fazer o Brawl, abrir os packs e eles chamamos todos e mostrar as novidades. Não é um jogo que eu jogo muito, mas podem contar sempre aqui com alguns livesites de Artstone. Portanto, esta semana vamos só abrir 2 packs. Eu não consegui reunir gold suficiente para comprar mais uma solo adventure das novas. Aquilo é tipo 700 de golos cada uma. Eu não sei se me faltam 1 ou 2. Eu acho que faltam 2. Portanto, tenho que juntar mais 1400 de golos! Até dói! Portanto, vamos só fazer o Brawl desta semana. Vai ser pequenininho e vamos abrir 2 packs à partida. Eu acho que isto aqui dá só 1 pack. Dá um pack clássico ainda por cima. Eu relembro que temos giveaway a bombar no Fishman Channel. Giveaway a esse que vos vai dar a oportunidade de ganharem não 1, não 2, não 3, não 4, não 5, mas sim 6 keys para o Steam de jogos muito bacanas. A maior parte deles eu os joguei e estão no canal. Se quiserem ir ver ou explorar um bocado o gameplay. E portanto, eu vou dar essas 4 keys. Essas 6 keys. 4 jogos, foi os que eu joguei e que estão no canal. Mas são 6 keys. Basicamente, as 4 que eu joguei e que vou dar é Rime, Old Man's Journey, Hidden Folks e Forgotten Anne. Batman Arkham Asylum é um bom jogo. Acho que toda a gente já conhece. Eu, por acaso, joguei um bocadinho. Não dei a volta, mas não está no canal, aquilo que eu joguei. E depois temos também Rebel Galaxy, que é um RTS. Um jogo de estratégia para apimentar assim as coisas. Basicamente, o meu preferido foi Forgotten Anne. Achei um jogo muito bacana. Portanto, vocês podem ganhar essas 6 keys. Têm um link em baixo para irem para o site de Glim.io, que é um site de Giveaways. Acho que é o mais conhecido. E portanto, vão lá, cliquem, façam as cenas, ganhem participações e habilitem-se a ganhar estas 6 keys todas, num valor superior. Não 1, não 2 euros, não 3 euros. Tipo, num valor superior de mais de 100 euros. Não vou estar a fazer isso até ao 100. Pronto, então vamos fazer. Esta semana temos Rise of the Mech. Dr. Boom has spun up a brand new batch of powerful decks. And you're the test subject. Take control of a newly improved mech deck. Ok, parece interessante. Ao menos não vamos estar a... a ter que fazer deck, que é um bocado chato. Como é the rifle my man, está-se bem. Mas não. No mod. Este lag vai ser pequenino, na realidade. Porque eu tenho que ir a trabalhar. Eu fui ao evento, hoje, da parte da manhã, do MoshXL Esports. Olha lá. E portanto... O que é isso faz? Da Copa Beach? Acabamos de deixar isso. E portanto, quem me segue nas redes sociais, podem fazê-los. Mas no Instagram eu publiquei lá, tipo, algumas cenas. Aquilo é giro e tal. Mas não é muito a minha onda. Muitos torneis de jogos, tipo... que eu não... aprecio muito. Mas ganhei uns prémiozinhos bacanos. Estive também com o Rico Fazeres. Ya, mas foi bacano. Foi um evento bacaninho. Portanto, se eu fui ao evento de manhã, porque não fui trabalhar de manhã, e se não fui trabalhar de manhã, tem que trabalhar de noite. Portanto, à noite não vai haver stream. Mas pronto. E amanhã de manhã vou trabalhar outra vez. Ya, é isso. O evento é bacaninho. Como eu disse, não é que seja muito a minha onda. Mas... eu prefiro outros eventos que tenham mais, sei lá... que sejam mais diversos. Tenham tipo, cenas de mangás e animes. De vários jogos. E basicamente aquilo é só torneis de... Eu prefiro torneis de jogos que eu não comprei. Tipo, CS. O único jogo que eu vi uma beca foi o CS. E realmente não... CS não é um jogo que... Que eu coiso muito. E que... Uh, estou gostando. Eu como disto. Ok. Eu não sei quantas classes é que há. Mas supostamente recebemos uma classe aleatória. Não sei se só há estas duas aqui. E... é tudo... Decks com mecks. É lá, campeão. Oh, que pena. Que pena que fizeste um bicho tão grande e que ele vai voar já para a tua mão. Oh, que desperdício. Vamos dançar. Este bicho vai crescer como um caralho. Eu já joguei contra este deck. É um bocado lixado. Portanto, eu percebo a tua cena, amigo. Eu percebo a tua cena. Ok. Ganhamos um pack. Eu vou explorar mais um bocadinho. Uh, também tenho... Play 10 Demons. Eu joguei um Demons. Também tenho 3 Brawls para ganhar. Não é que eu... Que eu vá fazer ganhar aqui os 3 jogos. Se fosse um pack, até eles faziam para abrir mais packs. Mas... Mas, mas, mas... Que coisa? Se ganhar, ganhei. Não, por acaso então, se calhar são só estes... Estes decks que há à partida. Senão é uma grande coincidência ter aparecido outra vez as duas mesmas classes. Draw a minion. Draw a minion. Ok. Vamos fazer assim. Vamos levar as cenas baratinhas. Para termos que jogar aqui neste... Neste início de jogo. Ok. Nice. Isto diminui por quanto? Por 1. Hello, hello. Well met. E pronto. E realmente tenho andado uma back ocupado. Portanto, infelizmente, não tenho tido a oportunidade de... Hum... Como é que eu ia dizer? Não tenho tido a oportunidade de conseguir começar novos gameplays. Mas... Vou começar novos gameplays em breve. Não vamos estar a inchar o nosso mech como o inimigo fez há um bocado. Senão podemos nos lixar à grande. Que aquilo de volta para as coisas vá mal. Hum... Sim, o giveaway está quase a acabar. Faltam 6 dias para acabar. Ele acaba dia 21. Às 23h59. Ou seja, quando der a batalada de 21h para 22h da meia-noite... Boca fecha o giveaway. Já não dá para participar. São muitos jogos que vão haver. Hum... E prontos. É o meu dia de anos. Realmente. É assim senhor. O meu dia de anos. Ah, devia ter atacado com isto primeiro. Ah, vai lá. Não apareceu nenhum mechs. Porque era para baixar o preço do mech com isto. Portanto eu vou fazer anos. Este giveaway é pelo meu aniversário. Está lá no título. Eu é que faço anos. E... Vocês é que recebem as prendinhas. Eu gostava que o canal fosse um bocado maior. Para eu conseguir dar keys durante os livestreams. Provavelmente... Vou tentar fazer alguma coisa. Para chamar a atenção do pessoal. Para o canal. Do género... Ah... Ah... Ok. Os caras vão-me levar isto para a mão. Mas eu estou-me a cagar. Porque... Porque eu tenho aqui um... Cangor sem de laçar-me. Eu gostei era dar... Pois, eles não têm de charge. DbD. Ok, o DbD ia ter um update agora. Agora, como quem diz. Ia ter um update em breve. Vai ser o novo herói. Ok. Sem estresse. Não há estresse, sócio. Ei, isto é a Ressurrect. Que cagando da bosta. Não sei se o Ressurrect conta para... Não sei se o Ressurrect conta para... Não sei se o Ressurrect conta para os bichos fãs são doídos para a mão. Acho que não conta como eles morrerem. E há um novo assassino que é o do... Como é que se chama? Do Scary Movie. Scary Movie? Não é do Scary Movie. É do Screams. Do Scary Movie. Sim. Também aparece do Scary Movie. Basicamente aparece tudo no Scary Movie. Vais trocar bichos? Vais. Ok. Eu acho que é mais difícil, se calhar, jogar com Paladin do que com... Se tiver tempo à noite, ainda faço um Live de DVD. Um bocadinho. Mas eu duvido que tenha tempo à noite. Para conseguir... Por que é que eu não posso jogar isto? Isto não roubou? É. Igualmente vamos mover aquilo para a mão. Hum, tem Double Blood Points. Eu estava a subir personagens. Ok. Posso tentar jogar um bocadinho à noite, mas provavelmente não vou conseguir. Mas amanhã, amanhã já vou conseguir jogar. Para a semana vai ser um bocadinho difícil de jogar. Mas obviamente que eu vou tentar jogar até para ter mais vídeos. E fazer mais Lives. Vou tentar jogar todos os vídeos. Vai ser um bocadinho a fazer Lives grandes. Mas eu vou tentar fazê-lo para... Também para alertar ao pessoal do Giveaway. Que está a bombar se eu não fizer Lives. Não vou estar Live. E não vou ter vídeos no YouTube. Não estou Live no Twitch. Tipo, ninguém sabe que eu existo. Ninguém sabe que está um Giveaway fantástico a bombar. Hum... Ele está com algumas participações. Não tantas como eu gostava, visto a dimensão do Giveaway, mas... Mas pronto, terá que ser suficiente. É lá, campeão! Lá vais para o suicídio? Eu estou fora do carro. Hum... Sério? Que fosta é esse? 4 e 4, 8... Hum... Unidade. Preciso. Perfecção. Não é sócio. Agora vais andar a jogar poucos. Tortinha direito. Mas já foste. Ah, se foi só o assassino que saiu. Não sei. Não sei. Nenhuma personagem sobrevivente no DVD. Não é tipo aqueles pecs. Também tinha saído um sobrevivente há pouco tempo. Hum... Aquele gajo do... Hum... Como é que chama? Série e filme. Aquilo é um filme que teve uma série agora há pouco tempo. É lá, campeão! Será que eu consigo? Bem, vamos jogar as cenas baratas. Vamos sentar a encher a mesa com bichos. É lá, não tenho mais bichos. O que é o meu propósito? 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 Será que eu consigo matar-me? Será que ele tem ali 10 danos na mão? Eu duvido. Pode até ter uma cena... Ah, eu por acaso... Este novo sobrevivente acho que não dá para comprar com Blood Point. Só dá para comprar com... Com dinheiro. Basicamente as cenas... É lá, sócio! É lá! Estou fodido! Já vou que caralho! Devia ter usado o Avenging Rat. Agora estou lixado. Não vou conseguir... Se eu conseguir matar os bichos deles, talvez ainda ganhe. Mas eu... Para já, para matar isto aqui vai ter que ser com bichos. E vai ter que ser com bichos... Oh, estou fodido! Já fui com os porcos. Sério? O que está a devolver para a mão? Sócio, devias deixar isto na mesa. Ah, ele pode jogar logo outra vez. Ah, para ser mais se eu me matar. Ok, faz sentido. Ok, temos que jogar isto. Ver no que é que dá. Ah, se eu tivesse chegado logo aqui, ele tinha conseguido matar o gajo. Está mas já um bocadinho... Joguei outra cena e não fui buscar esta criatura. Ah, é de custo 1. Ok. Cheia sócio, ganhaste tanta vida! Ah, foda! Se eu tivesse jogado o Avenging Grat, há bocado, eu podia tê-lo morto. Talvez. Era um bocadinho de sorte. Tinha de chegar a 30%, só 33% de probabilidade de conseguir matá-lo. Ok, é bem mais difícil ele jogar com... Jogar com... É bem mais fácil jogar com o Rogue do que... Jogar com o Paladino. Mas pronto, ok. Está feito então. Vamos abrir os nossos packs, ver o que é que sai. E vamos expulsar para outro. Eu queria ter uma vitória mais... Queria tentar assegurar a vitória. Porque o Avenging Grat, basicamente, se falhasse os 3 tiros nele, eu não ganhava. Era tipo... Era um... Dependente de sorte. 33%, visto que ele tinha 3 bichos. Aquilo manda 6. 1, 2, 3... A menos. Menos de 30... Era tipo 20% e tal de probabilidade de conseguir ganhar. Então decidi não arriscar. E eu fodi-me a grande. Ok, mas é épica. É bom. É bom porque é Dust. E nós precisa de Dust. Ok, tudo caca. Isto é tudo... Mais ou menos está lá uma Golden. Aquilo basicamente é tudo para Dust. Não sei... Ah, 400. Não tenho WED a pouco. Por acaso não está mal. Hello? Não, basicamente é tudo para Dust. Só tenho aqui 5. Oh... Pimbas. Tenho que desfazer os meus decks todos. 645. Acho que já dá para fazer uma épica. É 600. Bom. Então está feito o Brawl desta semana. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam que Kaugui vai a bombar. Ajudem. Participem. Partirem. Porque basicamente estou a contar com vocês para crescer. Está bem? Dito isto. Espero que tenham curtido. Do Artstone desta semana. Para a semana a mais. Não sei bem em que dia. Mas voltará certamente. E para que até tudo fiquem bem. E tenham um grande gaming time. Toodaloo. Obrigado por ter visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorares mais conteúdo no canal. E uma bola para subscreveres o canal. E também estás a ganhar aqui para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo. Com links para as redes sociais. E um vídeo para o giveaway. Mais uma vez obrigado. E tenham um grande gaming time.